Há dois lugares no planeta onde a natureza exibe sua grandiosidade e mistério e onde a história de grandes felinos sempre fascinou a humanidade. A savana e a selva. Qual seria o predador perfeito que esses ambientes extremos poderiam produzir? E se eu te disser que dois dos predadores mais poderosos desses ambientes criaram o híbrido perfeito. E não estamos falando do Ligre. Estamos falando de um felino completamente diferente que possui um potencial assombroso. Hoje embarcaremos em uma jornada única para desvendar os segredos de um ser extraordinário e que sim, já está entre nós. Esse é o Ordinário e hoje vamos explorar o intrigante caso do híbrido resultante de um cruzamento inusitado entre uma onça pintada macho e uma leoa. Se Histórias Incríveis de Animais é o tipo de conteúdo que você curte, então nos dê um like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Deixe seu like e vamos nessa! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de R$ 25.000 por mês só com a licença. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Em um mundo onde a separação geográfica mantinha os caminhos da onça pintada e dos leões totalmente distintos, a natureza sempre preparou surpresas para os que ousam desafiar o impossível. A onça pintada, mestre das densas florestas das Américas e os leões, majestosos governantes das savanas africanas e de alguns recantos da Ásia, jamais se encontrariam na natureza. Contudo, em um cenário controlado onde barreiras se desfazem e a curiosidade humana ultrapassa limites, nasceu o jagleão. Uma combinação que vai muito além de um simples cruzamento. A história documentada deste híbrido inusitado teve início em 9 de abril de 2006, em um santuário canadense, o Beer Creek Wildlife Sanctuary. Você é capaz de imaginar a cena? Uma onça pintada macho de cor preta, o mais puro suco de uma pantera negra, conhecida por sua coloração singular e por carregar em seu DNA o gene dominante do melanismo. E uma leoa, a única capaz de trazer à vida um dos felinos mais poderosos do mundo, convivendo de forma inesperada. O resultado? Dois filhotes que logo encantaram o mundo com sua aparência e peculiaridades. Esses pequenos seres batizados de Tsunami e Jazara não eram apenas frutos de um acaso, mas representavam um experimento vivo que desafiava as convenções do reino animal. Um corpo robusto, onde a força de uma onça pintada se encontra com a de um leão. O jagleão exibe uma mescla impressionante. A estrutura muscular e compacta da onça pintada combinada com as proporções generosas e o tom dourado típico da leoa. E mesmo que o macho não possua uma juba exuberante, seu porte imponente e os traços marcantes fazem dele um ser que atrai olhares e desperta curiosidade. Estaríamos diante do predador perfeito? A compatibilidade genética entre o jaguar e a leoa talvez seja um dos segredos mais fascinantes desse híbrido. Ambos os felinos pertencem ao mesmo gênero, pantera, e compartilham uma estrutura cromossômica idêntica com 38 cromossomos. Essa semelhança permitiu que mesmo com a distância evolutiva e a separação geográfica, os genes se encontrassem e se combinassem para formar um novo organismo completamente viável. O jagleão revela em cada traço a herança dos seus pais. No caso dos filhotes nascidos em 2006, a fêmea jazara herdou o gene do melanismo da onça pintada, resultando em uma pelagem completamente negra, pontilhada por rosetas que se destacam sob a luz. Já o irmão Tsunami exibe uma pelagem dourada com manchas, mesclando a imponência e os tons vibrantes do leão com a marca registrada da nossa onça pintada. Essa dualidade não apenas evidencia a beleza genética do híbrido, mas também levanta questões intrigantes sobre a dominância dos alelos e a expressão dos genes responsáveis pela coloração e padrão do pelo. Além de estética, a genética do jagleão levanta hipóteses importantes para a ciência dos felinos. Estudos sobre a reprodução e a compatibilidade entre espécies diferentes podem oferecer insights sobre a formação de híbridos e as barreiras que, em condições naturais, impedem tais encontros. Entretanto, a possibilidade de que os jagleões se reproduzam é fortemente limitada. Como ocorre com muitos híbridos entre espécies distintas, os machos tendem à infertilidade, enquanto fêmeas podem apresentar fertilidade parcial. Essa particularidade reforça a ideia de que, apesar de fascinantes, esses animais são, em sua essência, uma raridade produzida por circunstâncias excepcionais. Contudo, sabemos que a tecnologia atual já permite edições de genes e contornar essa condição é apenas questão de tempo. Isso se já não tiverem feito. Em termos de comportamento, esse híbrido é um enigma. A onça-pintada é conhecida por ser solitária, caçadora silenciosa que domina a arte do emboscamento, enquanto os leões são conhecidos por sua sociabilidade e pela complexa dinâmica do bando. No ambiente de cativeiro, os filhotes desenvolveram uma personalidade única, exibindo traços de ambos os progenitores. Tsunami, por exemplo, demonstrava um comportamento protetor e vigilante, frequentemente cuidando com carinho de sua irmã Jazara. Essa interação, tão reminiscente de um laço familiar entre jovens leões, contrastava com a independência natural da onça-pintada, revelando uma dualidade comportamental que torna cada movimento do jagleão um mistério a ser desvendado. Mas os híbridos felinos não são algo que a modernidade tornou real. Há relatos sobre eles datados de outros séculos. Diversas passagens históricas mencionam híbridos exóticos, mas muitos deles carecem de comprovação científica. Em coleções particulares de homens rícolos com títulos de marajós do início do século XX, outros híbridos foram exibidos ao público, alguns com nomes chamativos e descrições que misturavam traços de leões, onças pintadas e até mesmo leopardos. O leopon é o resultado do cruzamento entre uma jovem leoa e um leopardo macho. Esse cruzamento é extremamente raro, pois leoas mais velhas dificilmente aceitariam um leopardo como parceiro, já que eles são menores e vivem isoladamente, enquanto as leoas formam grupos poderosos. A aparência do leopon é uma mistura das duas espécies. Seu rosto lembra um leão, enquanto seu corpo exibe características de um leopardo. No entanto, esses híbridos são estéreis e possuem uma expectativa de vida reduzida em comparação com os outros felinos. A maioria dos leopons vive entre 5 a 7 anos, podem atingir 2 metros e meio de comprimento e pesar até 150 quilos. Há registros de leopons desde as décadas de 1930 e 1940, mas o caso mais documentado ocorreu na Índia em 1910, quando duas crias foram geradas. Porém, apenas uma sobreviveu por mais de dois meses. O cruzamento mais bem-sucedido ocorreu no Japão entre 1959 e 1962, quando uma leoa deu à luz a dois leopons. Em 1959, mais três em 1962. O último híbrido dessa linhagem superou todas as expectativas e viveu por 20 anos, sendo o leopon mais longevo da história. Apesar de haver rumores sobre leopons surgindo naturalmente na natureza, isso nunca foi comprovado, pois leopardos são solitários e evitariam se aproximar de leôs em estado reprodutivo, já que poderiam ser atacados pelo grupo. Voltando ao Jagleão, há um fato curioso a ser explorado, sua força de mordida. Sabemos que o leão pode possuir uma força de mordida de 650 a 1000 PSI de pressão e a onça-pintada, apesar de menor, possui a mordida mais poderosa, com aproximadamente 1350 a 1800 PSI. Sendo assim, um híbrido entre essas espécies que herdaram o tamanho, peso e habilidade de combate de um leão, mas a força de mordida de um jaguar pode ser considerado o predador perfeito do mundo contemporâneo, um felino mais forte e mais preparado para combates de defesa. Porém, isso fica no campo da especulação, já que tal animal não será solto na vida selvagem para testar suas habilidades de sobrevivência em um ambiente natural. Apesar de todo o fascínio que o Jagleão desperta, é fundamental lembrar que a criação de híbridos entre espécies distintas levanta questões éticas e de conservação. Zoológicos e santuários que têm como missão preservar a biodiversidade e educar o público optam por não incentivar o cruzamento de espécies, pois o valor conservacionista está intrinsecamente ligado à manutenção das características puras e dos habitats naturais dos animais. No caso do Beer Creek Wildlife Sanctuary, após o nascimento dos filhotes, os cuidadores decidiram manter os pais, a onça-pintada e a leoa, permanentemente separados, garantindo que esse encontro extraordinário não se repetisse. Essa decisão reflete o compromisso com a ética na criação e com a mensagem de que a preservação das espécies selvagens deve sempre ter prioridade. Afinal, como já dissemos, esse pode ser o felino derradeiro, aquele que colocaria fim a duas espécies dominantes em seus habitats e provavelmente a uma série de outros animais. Já espécies de felinos menores que estão fora do perigo de extinção são sim submetidos a testes, como por exemplo o gato savana, que é um híbrido resultante do cruzamento entre um gato doméstico e um gato selvagem africano da espécie Cerval. Esse gato foi desenvolvido em laboratório e é geneticamente modificado. Para adquirir um exemplar é necessário entrar em uma fila de espera que pode durar até dois anos, tornando-o um gato raro e de luxo. Atualmente, um filhote pode custar entre 50 a 70 mil reais. Esse híbrido é extremamente popular nos Estados Unidos, mas não é recomendado para lares com outros animais, pois ele mantém fortes instintos de dominância territorial e de caça. Mas agora a questão é, quais os limites da natureza? E qual é o limite entre a ética e a curiosidade humana? Até onde o Jagleão nos oferece uma janela para um universo onde o impossível se torna realidade, desafiando nossa compreensão dos limites entre as espécies? Essas respostas somente o futuro pode nos trazer. Deixe seu like e se inscreva. Aproveite e maratona nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Fui!